Fala todos, e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. Hoje, trazeres para vocês novamente o Hyundai 30M Fastback e neste vídeo vais poder saber 5 coisas que adoro neste carro. Antes de começarmos este vídeo, não te esqueça de subscrever o nosso canal do YouTube e seguir a nossa página do Instagram, porque é muito importante que o faças e só assim vamos poder trazer mais conteúdo para ti. Vamos ver o carro! E a primeira coisa que eu mais gosto neste E-30N é sem dúvida esta estética. Começamos aqui com umas jantes 19 polegadas específicas deste modelo N, uma dianteira agressiva, uma lateral desportiva e uma traseira fantástica. Encontramos aqui uns acentos em preto, vidros escurecidos e um pequeno spoiler lá atrás. Tenho que confessar, em relação a esta cor, no início não fui grande fã, mas ao ver em pessoa tem que admitir que fica fantástico, porque ao mesmo tempo temos uns acentos lá à frente em vermelho, nas jantes e também na traseira. E por falar na traseira, é aqui que este E-30N se diferencia do E-30 convencional. Temos aqui duas ponturas de chato, que fazem um som fantástico. Temos aqui um difusor e uma luz no voar principada na Fórmula 1 e acho isto muito interessante e muito apelativo. Temos também aqui o pequeno spoiler em preto e também aqui o badge N para pronto, para sabermos que estamos a conduzir o E-30N e não o E-30 convencional. E a segunda coisa que eu mais gosto neste E-30N é sem dúvida os modos de condução que eu tenho aqui à minha frente no volante. Um deles diz o drive mode, carregamos uma vez, passamos para Sport, mais uma vez para Eco e depois passamos para o normal novamente. Aqui mais à direita temos aqui uma pequena bandeira em preto e não em azul e o que é que isto significa? Se carregamos nesta bandeira estamos no modo N. Acho isto incrível porque temos aqui os modos de condução ao nosso alcance, rápido acesso, fácil acesso e não aqui mais em baixo para desviar o nosso olhar e distrito a nossa condução. E passo assim para a terceira coisa que eu mais gosto neste carro. Isto está relacionado apenas com uma coisa muito simples. Carregamos uma vez, passamos aqui para o modo N, carregamos mais uma vez e vamos para o modo Custom. O que é que o modo Custom faz, pergunto a vocês. Neste modo podemos configurar cada componente do carro ao nosso estilo e à nossa condução. Isto é, podemos configurar aqui um motor, um controle de rotações, o diferencial e o som do descapo. Carregamos nele, por exemplo, no motor e podemos configurar entre o normal, Sport e Sport Plus conforme ao nosso estilo. Uma coisa que eu penso que aqui em Rio de Janeiro deveria dar uma melhor atenção no futuro é atualizar esse sistema de infotenimento porque é um bocado antigo e já torna-se fora do comum. Uma coisa também muito engraçada aqui neste modelo é, temos o modo N e aqui podemos configurar outra vez novamente o carro, onde podemos ver um Custom, temperador de desempanho, força G, turbo, binário e potência. E a quarta coisa que eu mais gosto neste modelo é, sem dúvida, a praticabilidade que temos aqui. Temos aqui 5 portas, temos um espaço bastante generoso lá atrás, onde podemos levar mais que 3 amigos. Uma bagageira bastante simpática que, ao mesmo tempo, com este modelo podemos fazer bons consumos. E bons consumos, passamos para o modo normal ou eco e acabamos por nos esquecer que temos aqui 285 cv debaixo deste motor. E chegamos assim à quinta e última coisa que eu mais gosto neste carro. Vocês já devem ter adivinhado o que é que é e é sem dúvida o som que este carro faz. Vamos aqui parar um pouco, abrir a janela. O modo N já está ativo, vamos puxar aqui o travão de mão e vamos ouvir o som que este carro faz. Ouçam só. Simplesmente fantástico. E a coisa que eu mais gosto é que não se cansa de fazer este som. E ao conduzir neste modo de condução, o sistema de escape está sempre presente, incansável e supriendo as maneiras que nós estamos à espera. O que é que isto quer dizer? Baixamos um bocadinho, o vidro, segunda mudança, pisamos o acelerador ao fundo e reparem o som que isto vai fazer. Vamos até as 6 mil, tiramos, ouviram? Fazemos outra vez, mais uma vez e ele simplesmente não para e é impossível tirar este sorriso da cara. Vocês já devem se estar a perguntar, epá, isto é muito engraçado, mas quando será os consumos que este carro faz? Nem vou dizer porque este valor é elevado, mas honestamente ninguém vai pensar nisso. Porque no final de contas, o que nós queremos deste carro é diversão ao máximo, surpreendemos a cada curva, a cada aceleração, a cada mudança, a cada downshift também. E temos sempre este sistema de som ao nosso ouvido. Apesar de termos este som fantástico, e por falarem fantástico, vejam só outra vez, baixamos o vídeo, aceleramos e vejam só, tiramos. É impossível tirarmos este sorriso da cara, porque supriendo-nos de maneiras incríveis. Obviamente, com este som, temos também uma condição incrível e uma aderência sempre disponível para nós. Em curva, este carro mantém a sua trajetória facilmente e as curvas muito rapidamente acabam. E uma das melhores coisas que a Hyundai fez foi colocar este botão da madeira aqui no volante, de rápido acesso para nós, e conseguimos assim, com o primeiro do botão, transformar este i30N numa coisa louca. O que é que isto quer dizer? Colocamos assim no modo N, e usamos o acelador novamente. Um sistema de som sempre presente. É simplesmente incrível este carro, que deixa-nos de boca aberta e constantemente com sorriso na cara. E chegamos assim ao final do vídeo, com este i30N. Se queres saber mais informações, ou outro tipo de coisas, visita o primeiro vídeo que fizemos com este carro. Obviamente noutra cor, assim um bocadinho mais apelativo e mais engraçado, e penso vais gostar mais. Por isso, passa por lá e relembra também as memórias, como nós éramos no início. Porque, pronto, estávamos um bocadinho tímidos, e também entrar aqui no mundo do YouTube, mas penso que tens lá toda a informação que precisas sobre este carro. Um grande abraço, não te esqueças novamente de subscrever o nosso canal do YouTube, porque no final de contas, já somos mil, e a partir daqui é sempre a subir. Segue também a nossa página de Instagram, porque é muito importante com faças, porque assim permite-os trazer cada vez mais conteúdo para vocês, e de certa maneira interagirem convosco. Espero que tenham gostado, digam nos comentários se gostaram deste vídeo, e se gostavam de ver mais tipo deste vídeo no futuro. Grande abraço, e até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho